Há cerca de 50 mil anos atrás, o homem habitou essa região. E antes mesmo da escritura da Bíblia Sagrada, o homem já deixava escrito os seus feitos de sua passagem, como a caça, seus rituais, bem como seu cotidiano. As rochas pouco mudaram daquela época até os dias atuais e conservaram suas mensagens escritas na rocha com os relatos de uma civilização que há muito se foi, deixando apenas esse elo de ligação dos primórdios da civilização com o homem atual. A CIDADE NO BRASIL 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 É, Sara, conhecendo a primeira vez a Serra da Capivara. Vamos lá para os parques? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL É, Sara, conhecendo a primeira vez a ser動員 A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui foi escavado para fazer alguns vestígios aqui, que era uma trinchinha Na escavação eles deixaram essa parte aqui, quando o turista veio, para ver as camadas de sedimentos As camadas estatigráficas na escavação, que são diferentes ali, que são de um jeito e que já é de outro Ovo é doido, é um doido, é um doido, é um doido, é um doido É também uma família do mar Não, mas é aqui E aqui no parque, aqui no parque ele virou praga Aqui o Lucas, nosso guia Aí estou fazendo um estudo para ver porque ele se propagou muito aqui dentro do parque Aí por fora ele está a extinção Fora do parque Ó pessoal, esse sítio Ele é um fim histórico e pré-histórico Esse é o sítio, o segundo sítio mais importante do parque Ele foi escavado Aqui onde foi encontrada a machadinha de Petropolita, a mais antiga das Américas De nove mil anos Um pedaço de cerâmica de oito mil E um colar de sementes Ele é histórico por quê? Devido a esse forno de farinha Antigamente isso aqui era tudo roça Sítio, né? O pessoal plantava, fazia folia E aqui eles produziam a farinha águia Aí a doutora quando criou o parque Pra manter a memória desse pessoal que viveu o entorno Ela reformou esse forno As pinturas rupestres começam naquela parte ali Aqui o predominante das pinturas é o vermelho Então vocês vão visitar o museu, os dois museus hoje, né? Vocês vão visitar o museu do homem americano Vocês vão estar vendo lá Aqui é a machadinha, vocês vão ver ela lá, né? Aqui o pedaço de cerâmica E o colar de sementes Foi encontrado nesse sítio Foi encontrado nesse sítio Essa parte aqui, ó, que é essa lona Essas gravuras ainda estão em fase de datação Mas provavelmente Pelo que é o nível ali O sedimento estatigráfico deu de quarenta mil anos Provavelmente essas pinturas vão dar quarenta mil ou mais Quem escava aqui é a missão franco-brasileira É o Eke Boidá, o chefe da missão Ele vem todo ano no mês de junho Da pandemia pra cá ele não escavou ainda Ele já está aqui na nossa região Mas acho que o trabalho dele vai ser só de laboratório esse ano Aqui vocês podem estar visualizando aqui também as pinturas aqui, ó Seis a doze mil anos Tem serviços de animais, né? Tem veado, muito veado, muita emo Todos os sítios que a gente vai visitar A gente vai ver dez anos de emo Aqui Em 99, uma tribo indígena aqui Se fossem na cultura deles Os indígenas Esse sol seria onde eles ficavam, né? O centro do sol Os raios, carreiros Pra eles saírem pescar E caçar, né? Aí, uns quinze dias Uns vinte dias atrás Eu andei um professor aqui em São Paulo Aí ele tirou a foto Depois ele me enviou Lucas, ali vai ser o sol mesmo Só que é um tipo um eclipse lunar Se a gente for prestar atenção A gente vê ali um semicírculo do lado do sol E embaixo mais outro círculo, né? Que se fosse a lua E aí encontra o sol Então essa imagem de um eclipse lunar À frente a lua De trás o sol e os raios Vê daqui, ó Exatamente Um semicírculo aqui Outro círculo aqui E um grande aqui, ó Uhum O minério é o minério óxido de ferro Essa pintura é o minério tirado da própria rocha Agora, pra fazer as pinturas Podia ser Pendo Uma pena Ou algum galho Na própria Esculpindo na própria É, pintar na rocha Porque naquela época não tinha tinta, né? Não existia Porque até hoje existia na época E hoje não existe mais E que se descobriu Diz-se hoje O que eles usam na época Isso é caríssimo É, exato É Você não encontra aquele lagarto ali Ali há fêmeas Aquela coloração avermelhada O macho ele é mais... É, exato Aqui, fora do parque não tem autorização Eu não, eu já posso Aqui, eu e o parque também O que mais me impressiona, por exemplo É como que essa face da montanha ficou preservada esse tempo todo Também, né? Não adianta só ter a pintura Como a parte onde foi pintada Tem que ser preservada também Olha, esse sedimento Se você for pra Chateçal Aqui, quando foi escavado O sedimento era da altura daqui Onde tá essa parte preta aqui, ó Certo Daí pra baixo foi todo escavado Quanto mais pra baixo Mais antigo é Mais antigo é Um trabalho arqueológico Que é feito até hoje, né? Até hoje Uma visão geral aqui do sítio Muito show Tá gostando, Sarah? Bem preparado Estruturado Para receber o visitante Que a gente vê aqui As plataformas Tinha uma estatura baixa, né? Do máximo 1,40m, né? Quando eles chegaram aqui A vegetação era totalmente diferente Era vegetação mata-atlântica Árbitos altos Provavelmente eles podiam Estar sub-nave Para tirar o mel Ou pegar algum ovo Em algum ninho, né? Esse lugar aqui é muito fresquinho Também, né? É É Lá embaixo Que hoje não existe mais na região E aí tinha um artista que ela fez Eles se protegiam da chuva, né? Como eles eram caçadores, coletores Eles não moravam Eles passavam um tempo E iam embora Eram nômades Estratégico também Porque naquela época Existiam animais gigantes Tinha o dedo de sábio Tinha o dedo de sábio Todo rampado do parque Permitindo, então, um passeio De pessoas com limitações De locomoção Cadeirantes Muito show Muito show Estão ali Aquela parte de cima Conglomerado de seixos Há 400 milhões de anos Isso aqui era tudo fundo do mar Há cerca de 220 milhões de anos Houve um terremoto aqui próximo, né? Que como fizesse Essas placas tectões Se movessem E esse fundo do mar Que era assim Ele suerguiu O mar que existia aqui Escuou para a fortaleza O mar de fortaleza Era aqui Para você ver aqui Onde a gente está É uma rocha sedimentar De arenito Quando chovia fraco Os rios e riachos Trazia o sedimento mais leve Ia levando para o fundo do mar Que é o arenito Quando chovia mais forte Ele trazia o mais pesado Que é o seixos Ia levando Botando em cima Desse fundo do mar E assim gradativamente Foi se compactando Até formar essa formação É uma formação única e diferente Porque a gente consegue perceber Que ela foi realmente formada Pelo cascalho Que foi depositado lá, né? E a areia Dá para ver O cascalho e a areia fundido lá Formando Esse complexo de cadeias de montanhas Aqui Únicos E dá para ver até A marca da água, né? Do mar Quando era fundo de mar Praia E depois hoje Sertão É, lembra bem a chuva mesmo, hein? Barulho igualzinho da água escorrendo É? Yep A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.